Vai começar vida animal na rada. Esse filhote de tigre estava perdido e foi levado para casa, mas logo começou a arrumar confusão com o cachorrinho. As brigas continuaram conforme foram crescendo, até que o cachorro passou do limite e quase arrancou a cara do tigre com uma mordida. Isso foi um erro. Desse dia em diante o tigre estava determinado a acabar com a raça dos cachorros. Infelizmente esse desavisado foi capturado. Uma onça também queria participar da vingança e conseguiu pegar aquele que mordeu a cara de seu primo. A tensão entre os cachorros ficou grande e não faltava gente querendo se aproveitar para assustá-los. Era um susto em cima do outro. Até que a onça ataca novamente. Ele está dizendo que é do bonde dos caramelos, que é bom ela começar a correr. Desesperada ela tentou pedir ajuda a um homem, mas já é tarde demais. A tropa dos caramelos chegou. A chinela vai cantar mesmo, né? Vamos lá galera!